Música 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 Não dá um tanto que foi embora e não quis pensar Vou juntar teu dinheiro e minha pro poder comprar E no dia que eu comprar, do que a pouco vai sofrer Eu vou desassustetar, o seu bem querer Ai ai O seu bem querer Ai ai Música Ora eu deixei ele pra lá Música